Senhoras e senhores, mais um podcast tal que Hugo, mas antes de mostrar, dois convidados hoje. Eu quero falar da Esportes da Sorte, meu amor. Esporte da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um púlido de até um milhão de reais. Por exemplo, semana passada, teve um apostador que levou mais de oitocentos mil reais, dinheiro vivo. Fez lá no Esportes da Sorte e você sabe que é a Nike de Pernambuco. Vai lá, Esportes da Sorte, meu amor, a Nike de Pernambuco tem campeonato brasileiro da série A, B, C, D, campeonato da Índia, campeonato irlandês, campeonato da Indonésia, campeonato no mundo inteiro, você vai lá, faz a sua aposta. Vamos falar hoje, infelizmente, sobre uma tragédia que aconteceu em Pernambuco, mas especialmente, eu trouxe aqui hoje o vereador, líder da oposição, Renato Antunes, da Câmara de Vereadores do Recife, trouxe também o empresário que é mais conhecido como o Nelson das Barreiras, ou então Nelson das, aqui ó, das Mantas. Pode ser, Nelson das Mantas. Então chega mais pertinho no microfone aqui, né? Com certeza. Bom, eu quero começar, Renato Antunes, vereador, líder da oposição. Fala o que sobre essa tragédia que aconteceu no Recife? Hugo, prazer estar aqui com vocês. Mesmo que seja num cenário tão difícil e adverso que a gente está vivendo. Uma tragédia que vitimou aí algumas dezenas de recifenses e, lamentavelmente, outros milhares estão desabrigados. E a gente não pode começar esse bom debate dizendo simplesmente que foi um fenômeno da natureza. Fenômenos existem. Você que acompanha o jornalismo como alguém sério sabe que Recife tem um problema na sua geografia, na sua condição geográfica, que a gente não pode estar colocando a culpa na chuva. O que eu vejo no Recife hoje, infelizmente, é que muitos morreram e muitos estão desabrigados, porque além de uma chuva que caiu, mas que ela é recorrente, sobretudo a falta de planejamento e investimento do poder público que não cuidou do seu munícipe, da sua população, como ela deve ser cuidada. E cuidado não existe outra palavra que não seja investimento. Cuidado é dinheiro, é orçamento público, empregado onde deve ser empregado. Sim, mas aí a gente está falando então de uma gestão especificamente do PSB que tem já, quantos anos já? 16 anos que se alternam, né? Que se alternam. É o mesmo grupo, PT e PSB estão juntos nessa mesma pegada. Então começou com João Paulo, João da Costa, Geraldo Júlio e... Agora o João Campos. O que a gente observa é a mudança do CPF, mas a forma de fazer gestão é a mesma. A mudança do CPF. É o mesmo modos operantes. A alternância do poder, zero. O que acontece aí, infelizmente, é uma gestão viciada que aparelha o município e que não entrega resultado. Agora, Renato, quantos mandatos tu já tens? Eu estou no segundo. No segundo. Estou no segundo. O primeiro mandato, tu bateu forte também? Olha, quem acompanha nosso trabalho na Câmara, eu estou na oposição e sou líder da oposição, mas eu falo que ser oposição não é você ser contra a cidade. Pelo contrário, a gente como servidor, como cidadão, a gente quer o melhor da cidade. Agora, pensar diferente nos faz ter a liberdade de apontar o que está errado. E faz cinco anos, para quem conhece Renato Antunes, que a gente fala no Recife do plano de drenagem. E a gente vê uma gestão que foi omissa para essa pauta. Por quê? Porque não cuida das suas barreiras, não cuida das suas encostas, não cuida dos rios. E a água no Recife simplesmente não tem para onde desaguar, porque a gente tem uma cidade que foi ocupada de forma desordenada. E o PSB sabia disso. Sei. Aí eu te pergunto, qual é a solução? Olha lá, a gente fala muito, sabe, Renato, e eu não vejo nenhuma solução. A oposição tem essa solução para isso aqui. O plano de drenagem, Hugo, que é um plano que não deve ser tratado a nível municipal apenas. É uma força tarefa do governo do Estado, mas também tem que ter recurso federal. Mas o que se vê aqui em Recife, infelizmente, é essa briguinha pequena de não se comunicar com o governo federal, de não buscar recurso em Brasília, porque esse recurso não é de Brasília. Esse recurso é do cidadão que está lá e que a gente tem que ter interlocução política para buscar. O plano de drenagem é amplo, porque ele é acima de bilhão, um bilhão e meio se ele fosse aplicado hoje, porque além de cuidar das encostas, que diga-se passagem, na gestão de Geraldo Júlio e do João Campos nada foi se feito, eu tenho que registrar aqui que pelo menos na gestão do PT havia cuidado com os morros, isso a gente não vê mais. Mas se falando de rio, as áreas que estão sendo hoje ocupadas, a gente pega ali o rio Tegipiol, por exemplo, está todo ocupado. Rios que antigamente você tinha 30 metros de uma margem para outra, hoje são canais. Então são, para resolver um problema da habitação, foi se invadindo essas áreas, aterrando essas áreas e hoje quando chove no Recife, não precisa nem chover, Hugo. Se a gente cospe, alaga e uma chuva dessa dimensão, aconteceu o que você viu, milhares de pessoas desabrigadas. Ô Renato, eu lembro que na época do Roberto Magalhães, do prefeito Roberto Magalhães, no canal da Gamenô, ele colocou, me ajuda, Nelson, pelo amor de Deus, fala mais pertinho, me ajuda, que não alagou, ele, não sei, ele fechava, mas comporta. Sim, pronto. Cara, o que aconteceu com essas comportas? Tu sabe me dizer alguma coisa? E isso deveria ser feito não apenas no canal da Gamenô, que é um importante canal. Mas alagou, papai. Mas ajudava, nem isso a gente vê hoje. Mas cadê essas comportas? Pois é, a gente fala que a gestão não funciona, porque tá agora tentando gerenciar uma crise, que diga-se passagem, não podemos fazer politicagem com isso, mas uma crise que eles criaram. Uma crise que quem tem orçamento teria que enfrentar. Você lembrou agora de um caso específico, uma comporta que havia. Cadê essas comportas? Cadê a manutenção dessa comporta? E os outros canais? Eu acredito que existe uma falta de interesse do poder público muito grande em toda essa questão, porque não são problemas tão difíceis de se resolver. Sim. Por exemplo, o caso dessas comportas, elas interagiam com as marés. Tu lembra disso, não lembra? Me lembro. Elas interagiam com as marés. Quando tinha uma maré alta, se colocava a comporta, quando coincidia com o período de chuva, se fechava a comporta pra maré e a chuva vinha. Quando a maré baixava, abria a comporta e escoava a chuva. Tem coisa mais simples do que isso? Isso é um trabalho de engenharia simples, mas foi retirado por falta de interesse público. Caraca, velho. Isso também vem acontecendo nos morros de Recife. Recife é uma cidade pequena, tem duzentos e poucos mil metros quadrados. É. É setenta por cento há pelo menos quinze anos atrás, quando eu comecei a pesquisar e me preocupar com esse problema dos morros. Recife tinha um milhão e quinhentos mil habitantes, dos quais mil e cinquenta morava nos morros, né? A gente vê aí que já as classes elitizadas foi se espalhando na cidade, ocupando os melhores lugares e a população menos favorecida foi ficando nos morros. É um problema social, é um problema social, mas não é um problema difícil de se resolver. Que a gente fala muito também, né? Nos morros, né, Renato, né, Nelson? Cara, mas você vê as pessoas que moram em boa viagem, que pessoas que moram no Ipicep, que é a tua área, tudo alaga, papai. Tudo alaga pessoas que perderam seus comércios, perderam televisão, perderam geladeira, mesa de bar, tudo tem, cara, qual é a solução? Vamos esquecer, a gente vai entrar nas barreiras ainda, deslizamento. Embaixo, as pessoas que moram. Hugo, quando a gente fala do plano de drenagem, não é tratar micro drenagem. A Prefeitura do Recife hoje trata micro drenagem como se fosse a solução. O que é micro drenagem? É tratar os noventa e nove canais que já existem e as canaletas. Isso tá sendo bem feito. A prova diz que quando chove ou quando a maré é alta, a água retorna. Mas o plano de drenagem é a macro drenagem. É pra onde escorrer essa água? Como eu falei, Recife é uma cidade que é mal planejada, que ela foi ocupada e a gente não tem água pra escorrer. E onde é que existem essas áreas hoje? São as margens do Rio Tegipió, do Rio Capilaribe, do Rio Bebiribe, áreas que foram ocupadas por um problema de habitação. Aí que eu falo, a omissão da Prefeitura em permitir que esses espaços fossem ocupados. Renato, qual a solução? Tem que tirar, tem que fazer política de habitação e é ocupar essas áreas com área verde que possa absorver. Tu passou na Rua da Aurora nessa chuva? Rua da Aurora, o Rio Capilaribe. Rapaz, que doideira. Pista do aeroporto, Renato, Nelson. Voos cancelados, que a pista foi inundada. Aí eu digo, você diz que não é um fenômeno. Não, não pode acusar o fenômeno da natureza. Mas você acha que não choveu muito? Se fosse numa outra cidade, não seria a mesma catástrofe? Eu entendo que a gente, como eu falei, não vamos fazer disso politicamente. Isso é importante. O volume de água que caiu, mais de 200 milímetros no único dia, isso alagava qualquer lugar do mundo. Mas eu entendo que os efeitos dessa chuva poderiam ter sido mitigados. A prova disso nas áreas encostas, que a gente vai entrar em outro assunto depois, a gente tem pedido informação à Prefeitura de dois a três anos atrás, que a gente vem pedindo anualmente, que a Prefeitura tivesse, inclusive, estudo de áreas de risco com mapeamento georreferenciado, que infelizmente não há. Então houve a missão nesse aspecto. Poderíamos ter mitigado os efeitos dessa chuva, que alagou porque é muita água e iria alagar. Ô Renato, quando você entra, vai numa tribuna da Câmara Municipal do Recife, esse eco chega na Prefeitura? Cara, por que bate tanto e não chega lá não? O Renato, a oposição tá falando isso. Não chega lá não? Não bate na Prefeitura isso? Eu conversava com o prefeito João Campos, quando ele assumiu. Prefeito, a sabedoria, ela existe na multidão de conselhos. Se você souber escutar a voz da oposição com sabedoria, você vai governar bem. Por que eu falo isso? Porque a gestão passada, Geraldo Júlio, ele fechava os ouvidos pra oposição. A oposição ocupava a tribuna, infelizmente era como se entrasse no ouvido e saia no outro. E eu costumo falar, oposição não é ser crítico, não é ser a politicagem do fígado, como a gente diz na política. É só ver o Recife com uma ótica diferente. E o João Campos parece que ele é até melhor do que o Geraldo Júlio nesse sentido. Mas há cinco anos que a gente fala do plano drenagem. Agora a Prefeitura vai tirar o plano drenagem do papel. Na Câmara, recentemente, foi criada a Frente Parlamentar para estudo do plano drenagem, porque provocamos. Então, mesmo que tardio, vale a pena fazer política, mesmo que estando na oposição. Mas quando a gente fala, não é o que o povo quer ouvir. É o que a gente precisa tratar, o Gão. Agora, é o seguinte. Eu trouxe o Nelson aqui também. Eu não sei... Fala, André, tu queria fazer uma pergunta? Que eu falo aqui. Fala aí. É justamente a questão, assim, do da vez da PAC. A PAC... Está falando da PAC, né? A PAC emite um sinal de alerta na região metropolitana. Então, antes disso, o governador, o prefeito de cada cidade, desce todo o que vai acontecer. E não toma providência. E não toma providência. Boa, boa. Gostei. A gente está falando da PAC aqui, que emite sinal de alerta. E mesmo assim, a gente não vê nenhuma providência. E olha que a gente está com a tecnologia na mão, pô. Exatamente. Por quê? O que que não se faz, rapaz? Inclusive, Hugo, se você me permite, um registro importante, viu? Pra o, né, o seu ouvinte, o seu público entender. O Instituto Nacional de Meteorologia fez uma alerta na quarta-feira antes da chuva. É um instituto nacional. Na quarta-feira, naquela chuva torrencial do sábado pra domingo. Na quarta-feira. A prefeitura só foi fazer o seu alerta na sexta. Por quê? Baseado na PAC. Até nisso, essa politicagem ideológica, porque não se dialoga com o governo Bolsonaro, o Instituto Nacional disse que ia cair chuva, ninguém fez nada. Na sexta-feira, que foi falar e tomar as providências da defesa civil. Então, até nisso, a gente pensa que teve responsabilidade. Eu acho que lá na frente, talvez o Ministério Público, a própria Câmara que tem o poder fiscalizar, ter a preocupação de se procurar. Não é o culpado, mas dizer, poderíamos ter mitigado sim. Houve falha humana. Eu não tenho dúvida que a chuva foi grande, ia inundar de todo jeito, mas os efeitos deveriam ser mitigados, porque tivemos um poder público ineficiente, infelizmente. Agora, ô, Nelson. Fala aí, fala aí rapidinho. Vai lá. As pessoas que foram vindas e perderam o caso, perderam o vindo, eles podem conseguir apontar o Estado? Boa pergunta. É o seguinte, ele está perguntando o seguinte, se as pessoas que perderam as casas, elas podem ser ressarcidas, elas podem entrar com o processo. Como é que funciona isso? Vocês têm amparo legal para isso? Dentro do direito administrativo, eu creio que não. Não haverá. Mas ela pode, pelo direito civil, sim. Ela pode ir na justiça. Embora que a justiça seja lenta, a justiça pode tardar, mas eu acho, não. Eu, enquanto cidadão, se eu tivesse o meu direito sendo violado, não tenha dúvida que eu ia buscar responsabilidade. E a responsabilidade civil, e se for o caso criminal, gente. Isso é duro de se falar, mas diante da omissão do Estado, alguém tem que pagar por isso. Agora, eu andei, como jornalista, eu já fui muito, já andei por morro, muito, né? Pelas comunidades. E eu sempre vejo uma tal da lona plástica, sabe, Nelson? Eu queria saber, cara, você que, a gente vai falar sobre gel manta, né? Certo. Lona plástica resolve o quê? É um paliativo de quinta categoria. Pra quem entende do que acontece numa encosta, numa barreira, quando vem um período de chuva, seja ele de muita intensidade ou não, com o recurso que a gente tem hoje. A lona plástica, ela é colocada na barreira, mas o ponto neurálgico de uma barreira, que a gente costuma chamar, é a crista do talude, é em cima do talude. A água, ela começa a infiltrar de cima e chover ali. A lona plástica, ela é colocada na lateral do talude. E a crista em cima do talude, ela fica descoberta. E é por ali que a água infiltra e vai até o meio da barreira e depois acontece o deslizamento. Ela é um paliativo, inclusive, que ela se deteriora de maneira muito fácil quando bate sol e chuva, que o nosso clima aqui, você observa aqui, vem um período de chuva forte, aí chove dois, três dias, aí depois já abre o sol de repente, há uma mudança, uma virada climática, aí o plástico já esfarelou, já se deteriorou. Aí você tem uma empresa de gel, que chama-se gel manta, ou manta gel. Tanto faz. Tem alguma coisa assim, para que a gente possa assistir no YouTube, tem alguma coisa assim? Eu tenho um, vai ter no YouTube, de uma barreira que nós fizemos no Cabo de Santo Augustinho, que inclusive ela... Qual é o título? Tu sabe qual é o título? Você pode colocar aí, mas ele demora um pouquinho, porque eu fiz a comparação justamente entre a lona plástica e o gel na barreira. Tá, aí eu te pergunto, Nelson, se é mais eficaz uma manta gel, daqui a pouco eu quero falar com o Renato sobre isso, por que não fazem? Por que continuam com a lona? Vou repetir o que eu lhe disse. Falta de interesse público de fazer o que tem que ser feito. Falta de uma política pública com uma força tarefa voltada para esse trabalho, para concentrar um trabalho em cima disso para resolver, que não é caro. Mas eu te pergunto, se tivesse manta gel nos morros do Recife, não haveria deslizamento para ser muito... Olha, se tivesse feito sido o trabalho, como tem que ser feito nas áreas específicas, porque a minha empresa, a Jeta Solo, ela trabalha com equipe técnica, que a gente estuda uma barreira. Eu já venho trabalhando sobre isso há mais de 15 anos, sobre esse assunto de deslizamento de terra, e a gente vem aprimorando, aperfeiçoando esse trabalho. Um trabalho que a gente vem, através do corpo técnico, estudando a barreira. A barreira, ela tem uma água que vem de cima, na crista do talude, que ela tem que ser drenada, ela tem que ser retaludada, ela tem que ser retirada o lixo, ela tem que ser retirada a vegetação que pesa na barreira. Esse tratamento não é um tratamento problemático de fazer, é uma coisa rápida que se faz, e a manta que nós aplicamos, não sei se é agora o momento que você quer que eu responda isso. Pode falar, aqui não vem. A manta, ela é aplicada também de uma maneira simples. A manta, ela é grampeada na barreira, depois de ter feito essa drenagem da parte de cima, das laterais, e depois é aplicado o gel, e nós temos visto um resultado fantástico. Ô Renato, tu conhece esse negócio de manta gel? Conheço. Inclusive, eu acho que é importante, na falta de expertise do Estado, buscar parceria público-privada. Isso para atender, inclusive, o interesse daquilo que é social e coletivo. Então, eu conheço já a tecnologia, confesso que não sou engenheiro, não tenho conhecimento técnico, mas a gente sabe de áreas que a manta já foi aplicada e que ela se mostrou eficiente. O que eu destaco é que, diante das burocracias que o Estado cria para aquisição, e a gente sabe que existe uma lei de licitações para se fazer a contratação pública, mas é necessário que haja também esse cuidado técnico e chamar a iniciativa privada, e aqui é louvável conhecer hoje aqui o Nelson, a sua expertise, entender que o Estado não é dono de todo conhecimento. Às vezes é necessário chamar quem entende para buscar a solução que seja compartilhada. É, a gente vai falar sobre esse saneamento daqui a pouco, que teve muita gente que votou contra esse saneamento, lá na Câmara, assim. Eu venho todo ano estudando, monitorando e aperfeiçoando esse tipo de trabalho e nós tivemos com essa chuva, com essa tempestade que deu, nós tivemos um resultado fantástico, nós tínhamos barreira tratada no Cabo de Santo Agostinho, em Jaboatão Centro, através do vereador Ginaldo, lá que ele tem nos contratado para fazer esse trabalho, de maneira quase que pessoal ele tem feito isso, ligado ao nosso ex-prefeito Anderson Ferreira, lá, que o pessoal lá tem uma preocupação nisso aí, vem se preocupando, mas não sei se atingiu o ideal, né? O objetivo. O objetivo ideal. Que as barreiras que nós tratamos, elas não tiveram problema de desmoronamento. Fizemos uma barreira em Cavaleiro, numa casa, em que a barreira do lado, as barreiras do lado esquerdo e as barreiras do lado direito, infelizmente caiu. Mas aqui a gente colocou o gel. As barreiras do lado direito tinham o quê? Lona ou o muro de arrimo? Infelizmente não tinha nada. Muro de arrimo nada. O muro de arrimo também não resolve, porque o muro de arrimo, ele faz uma contenção. Muro de arrimo não resolve. Eu vou lhe explicar por quê, vou lhe explicar por quê. Até certo. Ó, a gente tá aqui num morro aqui em Ouro Preto, deixa eu só localizar. É, aqui era Globo, lá em cima era Globo. Certo. A Globo fez na época, que eu tava na época lá, um muro de arrimo em toda essa área aqui de Ouro Preto aqui. Nunca houve um deslizamento. O muro de arrimo, ele vai até dois metros de altura. É. Né? Se a barreira passa de dois metros pra cima, a barreira que caiu em Monte Verde. É. Ela tinha muro de arrimo em toda a sua extensão. Mas do muro de arrimo pra cima, aí como o vereador falou, tem que ter um acompanhamento técnico, esse trabalho é quase que um trabalho, é, específico pra cada situação. Hugo, respondendo sua pergunta. Se do muro de arrimo pra cima tem barreira, você tem que intervir com a manta, porque a manta, ela não pesa. O muro de arrimo, ele pesa. É de pedra. E dali pra cima, a manta, ela não tem peso, mas ela tem a eficiência de fazer a impermeabilização do solo. O que é que leva uma barreira a cair? A infiltração da água. Se você zera a infiltração, como é que esse talude vai cair? Se a água não chega nele, né? O. Isso aí qualquer, não precisa ser engenheiro. Eu só queria que tu falasse ali, é, o título do YouTube lá, qual é que tem assim, pra gente daqui a pouco. Geo, é, geo impermeabilizante de barreira. Geo barreiras, bota no YouTube. É, bota aí. Ô Renato, a gente teve CPI da covid pra encontrar os responsáveis, já eu vi tanta CPI na minha vida. A Câmara de Vereadores do Recife pensa em fazer uma CPI da chuva pra apontar os culpados ou isso eu tô sonhando alto? Infelizmente nós temos uma Câmara Municipal do Recife aparelhada. Ah, então tô sonhando. São trinta e nove vereadores dos quais trinta estão na base do governo e na verdade o que existe ali é quando. Peraí, peraí. Como é que é o negócio? Trinta e nove vereadores, trinta compõem a base do governo. Quando eu falo isso. Hum. É porque a nossa Constituição diz que os poderes devem ser harmônicos e independentes. Mas de independência zero ali. Infelizmente quando o projeto do prefeito vem. Hum. É tratorado, é passado. Então não existe essa relação de independência. Então não acredito, sinceramente, que vá sair uma CPI. Mas isso não impede que a gente faça ampla fiscalização. Uma vez que lá atrás, na gestão do Geraldo Júlio, o nosso mandato propôs a CPI do Covidão. Porque foram aparelhos comprados de porcos, foi dinheiro, né? Contratos milionários com empresa que sequer tinha funcionário. Então a gente denunciou, inclusive, levou isso pro Ministério Público que gerou o processo no Terminal de Contas. E nada? A PF tá até hoje aí pesquisando, né? Pesquisando não, já foi muita gente indiciada. E eu acredito que vai ter gente presa. Em relação à chuva, muitos estão dizendo que é um fenômeno natural. Olha, a gente tem, né, notícia não, estudos da ONU que diz que Recife é a capital brasileira mais ameaçada pelas mudanças climáticas. Isso aqui não é Renato que tá dizendo não, é a ONU que diz. Caramba. Recife no Brasil é a cidade mais ameaçada pelas mudanças climáticas. Chuva, marés. A risco de que? Que pelo amor de Deus. Chuva, chuva principalmente. O tsunami. A nossa condição geográfica, infelizmente Recife em alguns pontos está abaixo do mar. Mas isso aqui não é Renato que diz, é a ONU. Eu sei. Alguém pesquisar lá no site, lá, bota lá. Cidade no Brasil mais ameaçada é o Recife pelas mudanças geográficas. Então a chuvinha que dá, e essa não foi uma chuvinha, foi uma grande chuva, mostrou as mazelas que podem acontecer. Mas qual a contrapartida, Hugo? Então, diante da natureza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mitigar os efeitos da natureza. E aí eu concordo com o meu amigo Nelson, que quando o poder público não sabe o que fazer, ele tem que reconhecer, né, e ser humilde e pedir parceria público-privada, ir atrás do parceiro privado, ir atrás de quem entenda e buscar solução. E não fazer o que João Campos fez, que foi contra, por exemplo, o marco do saneamento, como você falou. Do saneamento na Câmara Federal. O que é o marco do saneamento? É o marco que garante que noventa e nove por cento das cidades brasileiras terá água potável. Até dois mil e, acho que até dois mil e quarenta, né? Essa notícia eu tenho pra ti, vou pesquisar direitinho. Só vê aí, que até, eu acho que até dois mil e quarenta, tudo estaria, eu acho que é isso, dois mil e quarenta, aí eu não vou... A dois mil e trinta e três. A dois mil e trinta e três. Tudo seria saneado, mas João Campos e o PSB e o PT não quis, porque pela lei do marco do saneamento, a gente traria o parceiro privado, pra que houvesse concorrência, pra que houvesse, sabe, uma ampla, né, disputa e a gente colocasse o privado pra fazer aquilo que eles fazem hoje sem competência. Ô Renato, deixa... Tem a ver isso com moradia. No domingo eu tava pedalando, aí eu conversei com o líder da comunidade do Bode. As palafitas ali, você conhece muito bem. Ali na na Via Mangue, tá sendo construído, construído uns habitacionais. Por que tá parada aquela obra? Eu passo ou eu tô doido? Tu tem conhecimento do que é aquilo? Temos. É. Inclusive, nós temos uma comissão na Câmara que trata específico desse habitacional, tá? E esse habitacional hoje tá parado, é João Campos jogando problema pro governo federal dizendo que a Caixa não fez o repasse. Mas saiu o repasse já. Houve repasse, o que não houve foi capacidade da Prefeitura do Recife de fazer a negociação do contrato com o privado. Como assim? Quem tá construindo lá, Nelson? Parado, tá parado. É uma empresa. É fato que a gente tá num momento pós-pandemia que houve aumento de cimento, houve aumento de tijolo, houve aumento de tudo. E o que que acontece? A Prefeitura não chamou a empresa pra negociar o que a gente chama de reequilíbrio econômico financeiro. E a empresa naturalmente diz, olha, não posso trabalhar se não houver contrato. E quem faz o contrato? A Prefeitura. Mas a Prefeitura vai buscar dinheiro e a Caixa fala, só pago se tiver o reequilíbrio. Então a gente vê que a falta de gestão mesmo, é falta de competência de tirar a obra do papel. Falta de vontade, Hugo. A palavra é essa. Caraca, eu passo ali e chego o cara e digo, Hugo, fala lá com o Renato. Mesmo a gente tá aqui, até hoje nada, absolutamente nada e tudo parado, nem um prego. Agora, logo no começo da campanha, tava muita gente trabalhando lá, pô, você passava, digo, agora sai. Inclusive, o Geraldo Júlio prometeu aquilo em 2012, reprometeu em 2016 e quando saiu em 2020 começou a fazer. Aí criaram os esqueletos de concreto, você que é engenheiro, não sei, é da área, só tá lá. Mas dentro não tem nada pronto, não tem ligação com a Compesa, não tem ligação com a CELP, não tem ligação com esgoto. Ou seja, uma obra que não tem, né? Início, meio e fim. Agora, tu fala em, o Renato, tu fala muito em empresa privada, da gestão pública com a empresa privada. Por exemplo, aí o Nelson tem esse gel manta, manta gel, gel manta. Dá no mesmo. Dá no mesmo, né? É, tudo igual. Ele, isso passa por licitação? Por exemplo, a prefeitura resolve, vamos lá, fazer, vamos lá, se é a solução. Como é que é esse processo? Olha, se existe mais de um fornecedor, isso passa naturalmente pela lei das licitações, que é a lei de compra normal. Se existe uma única empresa que fornece o produto... Mas isso não barra, às vezes, na própria Câmara? Não, não, porque a Câmara não tem o poder de fazer. Quem faz é o executivo. A Câmara prova o orçamento e diz, ó, pode gastar, mas quem executa o contrato e quem gere o contrato é a prefeitura. Essa pergunta, eu creio que já chegou pra vocês um projeto desse? Zero, nada. É o plano de drenagem da cidade que trata sobre isso, como atacar as obras de encosta, de morro, e nada. A prefeitura é detentora do ato de fazer. A Câmara, além de aprovar o orçamento, ela fiscaliza o fazer. Mas aí é questão do executivo, é por isso que eu falo. Há cinco anos, Hugo, que esse projeto tá na gaveta do PSB. Quanto é um recurso desse, hein, Renato? Olha, o plano de drenagem todo, porque envolve também a parte de desapropriação, é acima de um bilhão e meio. Um bilhão e meio. E ela tem que ter recurso, como eu falo, municipal, estadual e federal. Mas criar essa política de encode dos morros é importante. Sabe qual é a nossa tristeza? Que apenas 0,74% do orçamento previsto pra cuidar dos morros foi aplicado em Recife. Repete, por favor. 0,74% do valor. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta que eu tenha uma resposta? Pode fazer pra ele, sim. Eu quero parabenizar o trabalho, a coragem do vereador de ser oposição diante de um governo que tá aí instalado. Só tem cinco, viu? Cinco, né? Ele cai aqui. De oposição? Só a mão de Deus. Quatro é meio... Peraí, peraí, peraí. Quatro é meio o quê? É porque... Peraí, quem é uma oposição? Vamos lá. Dizem que existe duas oposição. Uma oposição à direita e uma à esquerda. Renato Bartolomeu, a posição. Ou Renato... Renato Antunes. Antunes, a posição. Nós temos Felipe Alecrim, Tadeu Calheiros, Alcides Cardoso... Paulo Muniz. Júnior Tess. E o Paulo Muniz, embora ele seja um bom quadro, ele é governista. Mas ele... É, de vez em quando ele dá uma lapada boa no prefeito, quando eu falo no prefeito, na prefeitura. E a gente tem uma oposição que é dita de esquerda, que é o PT, que eu não acredito nessa oposição. Porque quando tem eleição, tá tudo misturado, junto e misturado, né? A companheirada não fica sem cargo. Quando tem eleição, vai tudo, né? Pedir a benção ao prefeito e ao governador. Bom, o que é, Nelson? E a minha coloca... Eu quero louvar que é um trabalho... É uma coragem e é preciso a pessoa ter muito caráter e hombridade pra ele se manter firme nesse propósito. Porque politicamente ele perde e etc, e etc. Não é? Mas Deus tá com ele e ele vai conseguir e tá conseguindo. Agora eu lhe pergunto... Pergunta, fala. Quanto vale, compensa fazer uma política pública pra fazer a contenção dos morros e evitar com essa tragédia? Será que compensa? Eu tenho a resposta. Nós estamos lidando com vidas. Vidas, vidas. Quanto vale uma vida, um ser humano? São perdas de seres humanos. Qual é a prioridade do governo, da prefeitura? Deveria ser salvar vidas. Eu já cobri tragédia, viu, meu amigo? Eu já falei pra vocês antes aqui. Eu sei que você tava falando nesse tanto. No Córrego do Boleiro. Pois é. Onde mais de 50 pessoas perderam a vida. Lá no Córrego do Boleiro. Eu trabalhava na Globo na época. E depois do Córrego do Boleiro, eu acho que ia ser a pior tragédia. Quantas mortes? 128 mortes. 128 mortes. Meu Deus. A gente tá aqui, o quê? O que é esse gel? Esse gel é o... É uma aplicação que nós fizemos. Chega mais pertinho. É uma aplicação que nós fizemos no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 10 anos. E tá lá ainda? Eu tenho visitado essa barreira. Olha que coisa interessante. O secretário da Defesa Civil mandou me chamar lá pra perguntar sobre o gel. Aí eu disse, o senhor quer ir numa barreira onde eu apliquei? Nós fomos até a barreira no bairro de São Francisco. Como vocês observaram, nós estamos fazendo a retirada da lona desse talude. Da lona é aquela plástica, né? É, já foi trabalhado. Eu fiz aí um comparativo. Tá. Com a lona plástica e o produto. Mas como você pode observar, esse solo, ele é um solo que tem uma característica totalmente solta. É um solo que ele tem fissuras. Você pega e ele já vai... Já vai se deteriorando. A água bater aí, escorre tudo. Acabou. E agora nós vamos iniciar o tratamento nesse solo. Do gel. Com o jetasolo. Que é o gel. É o gel, né? Quero ver o gel. Como é que é? Eu quero ver. É um jato, é? É aplicando... Aí nós estamos fazendo um tratamento só aplicando o gel. Sim, mas eu quero ver a aplicação do gel. Ele vai... A gente vai... Agora? Vai ser agora? Agora mesmo. Beleza. Eu quero ver como é a aplicação desse gel. Eu acho que tá no outro verde. No outro verde. Mas tudo bem. Não, mas tá aqui, ó. Você tá vendo. Pronto. É azul. Esse aí a gente... Ele pode ser feito a coloração. Pera aí. Tá alto pra... Aqui, ó. É isso aqui. Exatamente. Exatamente. Esse aí é o produto. O produto. Que hoje a gente não coloca só o gel. O nosso corpo técnico desenvolveu uma manta, que a manta também é ecológica, pra interagir junto com o gel. Que é aí que nós chamamos de manta gel, que é a manta com gel. Isso só pode ser aplicado no sol, na época de verão, do verão. O ideal é... O sol no verão. No verão. Mas a gente tendo aí um período de três, quatro, duas semanas, três semanas de sol, a gente já pode entrar com a intervenção na barreira imediatamente. Uma pergunta, se eu posso... Existe um valor de, por exemplo, de um metro quadrado de aplicação desse? Ou isso não é subjetivo? Depende da barreira? Olha, isso... Nós temos uma tabela de... Inclusive, eu queria falar uma coisa que eu lembrei aqui, que a Prefeitura do Recife, no governo da época de João da Costa, me chamaram pra eu fazer o termo de referência desse produto. Eu não entendi porque é que de lá pra cá isso sumiu. O termo de referência, de cálculo, da pergunta que o vereador fez agora, quanto é que custa o metro quadrado desse produto? A pergunta dele. E eu fiz o termo de referência. No termo de referência, você coloca equipamento que você vai usar, mão de obra que você vai usar, locação, possivelmente, de equipamento, o preço do gel e envolve aí a retaludamento da barreira em casos que há condições de retaludar, né? Porque tem lugares que você não pode fazer o retaludamento. Você tem que entrar com a intervenção, aí a gente vai lá ver tudo que pode ser feito pra atenuar a situação, mas que tem resolvido 100%. E nós fizemos um termo de referência dos custos, chegamos aí a uma média que hoje se tem no Tribunal de Contas, entre 70 e 80 reais o metro quadrado desse trabalho pronto, feito na barreira. Valor, não falou em valor ainda. 80 a 70 reais, metro quadrado. Porém, ele pode variar pra mais ou pra menos. É o que há, beleza, entendi. O termo de referência, ele é o documento base de um processo licitatório. É ali que está as regras primárias, inclusive, que envolvem custo e orçamento. O importante é que o termo de referência, uma vez elaborado, e de acordo com as características técnicas da obra, isso vai ser feito um edital, você vai chamar as empresas que possam prestar aquele produto. E aí você tem uma ampla concorrência. Então esse valor de 70, 80 reais, que no meu ponto de vista, eu respondo a tua pergunta, o que vale uma vida, mas ele é um valor que geralmente ele cai. Ele cai porque a ampla concorrência, e é o bom de quando você tem empresas privadas participando, porque elas vão concorrer entre si e o preço tende a cair. E eu acho que é uma tecnologia que a gente poderia experimentar. Se ela teve sucesso no Cabo, talvez ela não atenda todo o Recife, mas ela possa mitigar os efeitos em alguma área. Acho que isso é importante. A gente está aberto para o novo. Com certeza. Deixa eu botar uma pimenta nesse negócio. Quando eu for prefeito, eu quero conhecer esse projeto. Deixa eu botar uma pimenta. Nelson, tu vai concordar comigo também. Uma pergunta aqui para o Renato. Renato, com essa tragédia toda, ruas alagadas, situação caótica do Recife, é para pagar IPTU? Eita, desculpa, mas foi ruim a pergunta ou foi boa? Não, é uma pergunta que todo cidadão faz. Você é um jornalista conectado com o sentimento do povo? Porque essa é a pergunta que eu escuto, quando eu visito uma comunidade. Vereador, minha rua não é calçada. Vereador, caiu a barreira. Vereador, quando chove, alaga. Então, por que a gente pagar um imposto se a gente não vê retorno desse imposto? Inclusive, a gente é autor de um projeto de lei na Prefeitura que não anda, porque eu falo que o PSB manda, manda não, mas interfere na Câmara, que fala dentro do direito tributário sobre a isenção do que se refere à IPTU, sobretudo para aquelas vias que não são tratadas. Não é justo a pessoa pagar um imposto se ele não tem a contrapartida desse imposto. Então, a tua pergunta é inteligente, mas ela é sobretudo humana, porque fala da realidade. É um imposto hoje que a Prefeitura arrecada, enche os seus cofres, mas não entrega resultado. Não sou contra o imposto, eu sou contra a entrega de resultado. Numa tragédia dessa, né? Fala. Inadimplência de IPTU é grande. Essa inadimplência estava em torno, parece-me, na última vez que foi feita, em torno de 30%, que já é uma inadimplência alta. A Prefeitura aprovou um projeto de lei na Câmara que fazia o refinanciamento dessa dívida. A gestão do PSB foi tão maquiavélica, tão, no meu ponto de vista, desconectada com o social, que ela mandou um outro projeto de lei impedindo que uma pessoa que, por algum motivo, deixou de cumprir uma parcela desse financiamento, ela está proibida de refinanciar. Ou seja, a pessoa tem que pagar mesmo. Isso é desumano, gente. Porque depois de um período de pandemia, a pessoa está preocupada com o IPTU. Diga-se de passagem, todo mundo quer comprar seu gás, que aumentou, quer pagar sua gasolina se tem seu carrinho ou sua moto, quer comer, não quer viver de auxílio Brasil, que por mais que seja bom, não quer, porque o maior programa de renda chama-se emprego e a Prefeitura preocupada em penalizar o cara que não tem condições de pagar o IPTU. Pelo amor de Deus, gente. Eu falo que o político não faz favor pra ninguém. Ele cumpre com a sua obrigação. Mas não atrapalha ele também, não. Ô Nelson, onde que tu mora? Tu alagou? Boa viagem. Minha rua... Alagou também. Ribeiro de Brito. Alagou também. A Ribeiro de Brito com a Coronel Anísio Rodrigues Coelho. Eu não saía de casa, no sábado eu não saía de casa. Shopping fechou, shopping fechou no sábado. Alagou dentro do shopping. Alagou dentro do shopping. E se tivesse esse plano de drenagem, alagaria? Olha, pelo volume de chuva é possível que nós teríamos problema. Mas não, não, não. Não dessa natureza. Caraca, quantos milímetros foram, Renato? Em um determinado dia, quase 220 milímetros. No outro, 190. Ou seja, nos três dias, foi mais de 400 milímetros de água. Então, foi muita água, gente. O volume muito grande. E numa área específica. E foi aquela chuva contínua. Então, houve o problema? Não. Houve um fenômeno natural, de fato. Mas... Ah, é barragem, as barragens, né? As barragens. As de Goitá e Tapacurá, né? Houve... Aquele lá, perto de Jaboatão, parece que também deram uma sangrada. Houve emissão de alerta, né? Porque rachou, parece, lá. Não, rachou não. É bom, pode deixar, viu? É. Não é incorrigir, desculpa, Nelson. Ou não. Mas porque o nosso... Para não criar pânico. Não, foi uma fake news que lançou. Não tem problema de rachadura. Não é nada. O que houve é o problema de água verter. O que é água verter? Está esborrando. Encheu tanto que está esborrando. Então, a Prefeitura, não. O Governo do Estado tem que abrir em determinado momento a comporta. Aí, sim, para proteger a barreira. Claro. Para impedir qualquer... Agora, quando você abre, o que é que acontece? Tem aquela população que mora nas áreas de Ribeirinha. Então, tem que ser avisado para que a Defesa Civil vá. Porque se o Rio sobe, ele sobe na velocidade tão grande que você pode matar pessoas afogadas. Ô Renato, e também quero ouvir o Nelson depois. A chuva, se Deus quiser, está indo embora. Tomara que a gente... Qual foi a iniciativa da Prefeitura e do Governo do Estado a partir de agora? O que eles estão fazendo, cara? O que me deixou muito triste, e eu não quero entrar aqui num debate político nem ideológico. O Presidente da República esteve aqui. Isso que a gente já tinha que falar. Anunciou o fundo de um bilhão. O que é um bilhão? Ele vai mandar um bilhão para Pernambuco? Não. Isso é bom deixar claro aí para quem está nos escutando e nos vendo. É um bilhão que existe no fundo para que as prefeituras que estão em calamidade pública possam acessar esse fundo e possam pedir recursos. Mas a minha pergunta, o Presidente estava aqui. Cadê o Governador Paulo Câmara? Cadê o Prefeito João Campos? Porque não foi conversar. Eu quero deixar um parênteses. Hoje, eu estava na Prefeitura, porque a Câmara fez um repasse de 15 milhões do seu duodécimo para o Executivo. Isso é bom ser registrado. O vereador Renato Antunes estava sentado na mesa com o prefeito, e não importa se eu sou oposição, lá eu estou vereador que represento parte da população. Então, se necessário for, eu vou lá com o prefeito, vou pedir dinheiro, vamos fazer. Coisa que faltou, humildade nesse governo local, de ir a Brasília buscar dinheiro. O Presidente esteve aqui e ficou aquela birra, aquela briga. O Presidente veio, não me convidou, não falou. É papo no amarelo. Mas aí, o que interessa para a gente é o seguinte, sair o dinheiro. Olha, existe esse recurso. É isso que... Se foi ou não fui. Já Boatão, a cidade vizinha, já acessou parte desse recurso. Camaragibe já pediu. Esse pediu e foi usar. Eu fui verificar quanto? 700 mil. Mas não é porque o Governo Federal mandou, não. É porque foi o que eles pediram, o que eles acessaram. Aí o Prefeito João Campos está aí nos blogs. Um ofício que eu despachei pedindo 300 milhões. Não se pede recurso por ofício. Brasília, quem conhece os bastidores de Brasília, você tem que ir a Brasília. Conversar com o ministro. Mostrar quais são, de onde vai tirar. Ter projeto, porque o dinheiro não vem assim mágico, não. Manda aí para mim 100 milhões. Não. Qual é o projeto que você tem? O que é que você quer fazer com 100 milhões? Tem que apresentar. Aí o Prefeito, infelizmente, joga para a mídia, dizendo que pediu 300 milhões. E o Governo não mandou. Não, não. Você não pediu. Você fez um ofício midiático. Você deveria apresentar projeto. Olha, 100 milhões eu vou usar na área de encostas, porque eu vou contratar Nelson das Barreiras para fazer minhas encostas. A minha encostas. E chegar com o projetinho pronto. Mas não fazer o que ele fez. Mídia. Eu só queria inteirar a palavra do vereador. Recentemente, eu fui procurado por uma pessoa de Fortaleza, que ele lidera uma instituição americana aqui no Brasil. Uma ONG. Uma ONG. É. E ele me pediu projeto para imediatamente investir nas barreiras. Ele disse, olha, eu tenho 10 milhões de dólares que está liberado. Metade do dinheiro já está aportado no Brasil e a outra metade vem mediante projetos. Apresente o projeto e peça ao prefeito do município que está em estado de calamidade pública um documento de anuência em que o município está em calamidade. Essa grana vem de onde? Da americana. Vem dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Aí, essa grana entra no cofre da prefeitura. Quem que fica administrando essa grana? Olha, como o vereador estava falando aqui. Eles não aceitam botar no cofre da prefeitura, porque quando coloca, o dinheiro não vai para o fim que veio. Certo. Mas aí, como, por exemplo, a ONG coloca um milhão. Aí, como melhor, eu quero 100 mil. Para onde é que? Eu vou pedir aonde? Como é que sai esse dinheiro? Vai ter que entrar no caixa. A lei orçamentária, na verdade. Ela tem um instituto, ou não, galera? A lei orçamentária, ela não permite, inclusive, esse tipo de doação. Existem convênios, parceria. Por exemplo, se uma ONG quer construir 100 casas, ela pode, através da autorização da prefeitura, do gestor, ir lá e construir, e fazer, e ela mesmo vai prestar conta. Agora, não pode a ONG depositar na conta única da prefeitura e a prefeitura fazer o projeto. Isso eu desconheço dentro da lei orçamentária e dentro do direito administrativo. Mas é isso que eu falei. Vai ter que entrar esse dinheiro na prefeitura. Queira ou não queira. Mas não pode. O dinheiro vem dos Estados Unidos. Aqui no Brasil eles têm um instituto. O instituto, ele tem o poder de executar, mediante uma empresa, mediante... Agora, para que esse projeto aconteça, e o prefeito, ele tem que dar anuência, ele tem que declarar... Só concluindo o raciocínio, ele tem que declarar que o município está em estado de calamidade e que ele aceita as benfeitorias que a ONG se propõe a fazer ajudar o estado de calamidade. Por exemplo, ajudar essa população que foi afetada, fazer a contenção das encostas, construir casa para o povo que não tem, que perdeu, tudo isso aí são coisas. Agora, vereador, eu também não entendo muito bem do processo. Foi até bom a gente estar aqui falando, o vereador entende. Como é que esse... Porque o dinheiro vem para isso aí, mas eles estão dizendo que eles têm que fazer para fazer com uma prestação de conta, mediante a empresa e o instituto, ao órgão, ao ONG que envia a verba dos Estados Unidos. A gente vai trazer... Para fazer. A gente vai trazer aqui também o prefeito Jaboatão, numa próxima oportunidade. A gente está falando sobre os problemas do Recife, né? E eu já quero aqui colocar o vereador responsável por isso. Lá em Jaboatão, para ele resolver com o prefeito para fazer. E eu sei que ele vai batalhar por isso. Ô, Renato, cara, as pessoas que perderam as casas, como é que está a situação dessas pessoas? Já tem um projeto... Acho que não, né, velho? Tem um projeto, inclusive, pautado na Câmara do Recife hoje, do Executivo... Essas pessoas não podem voltar, né? Não podem, até porque existe também, não é uma legislação, mas um protocolo técnico que quando uma barreira cai, devido à estabilidade do solo, só pode haver uma vistoria para liberação, no mínimo, com três a quatro dias de sol firme, ensolarado, para evitar problema. Então, tem muita gente que está fora das suas casas e a Defesa Civil ainda não tem sequer condição, isso é importante a nível de informação, de voltar para fazer a vistoria. Porque corre a área, está muito alagada ainda. Então, só pode haver uma vistoria da Defesa Civil nessas áreas, depois de três, quatro dias, no mínimo, com o sol firme. Porque existe risco iminente também de queda nessas áreas. Não sei, não, peraí, peraí, mas... Eu não sei, 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 mas tem 20 dias antes disso, teve o pessoal das palafitas, perdendo aquela escada todinha ali, né? Qual a da onde? No Pina. Do Pina, né? Pegou fogo. Ah, que pegou, ainda teve isso, né? Meu Deus do céu. Agora, Hugo, existe hoje um plano... Não é só barreira, é palafita também, meu. Um projeto da Prefeitura que prevê o pagamento de auxílio emergencial, e aí é boa informação para o nosso ouvinte, que segundo a Prefeitura do Recife, vai ser feito aí esse repasse de mil reais, que o Governo do Estado tende a complementar com mais de mil e quinhentos, para aquelas famílias que foram atingidas, e isso aí vai ser feito todo com acompanhamento técnico para comprovar, e desde que estejam inscritas no Cade Único. Uma das condições para estar no Cade Único são aquelas famílias que recebem como renda familiar até três salários mínimos. Aí você me pergunta, e aquela família que infelizmente perdeu tudo, mas tem uma renda acima disso? Então não existe hoje na Prefeitura nenhum plano para atender essas famílias. É lamentável, mas essa é a realidade. Só vai ser atendido de imediato com esse auxílio de mil reais para aquela família que está no Cade Único e que foi diretamente atingida. É lamentável, mas é a realidade do município do Recife. É meu Deus do céu. Que doideira, hein, Nelson? Que loucura. Bom, gente, é legal, quase uma hora de papo, vê como passa rápido. Meu Deus do céu. A gente quer agradecer aqui ao vereador Renato Antunes, líder da oposição. Continua sendo oposição, né? Continua, continua. Dos cinco, não vai fugir do pau não, meu irmão. Ainda bem que tem um... Tem uma oposição, né? Tô falando que eu tô cansado de ser oposição, viu? Mas quem sabe o ano que vem eu viro, né? Líder do governo. É pra... Deixa eu te ouvir. Na LEP. Antes da gente... Assim seja. Antes da gente encerrar, rapidinho aqui. Tem um vereador. Eu briguei na época que eu fazia o balanço geral. Muito bom. Eu sempre briguei pela Guarda Municipal Armada. E o Paulo Muniz parece que encampou essa... Eu queria ver a tua opinião sobre a Guarda Municipal Armada ou não. Armada. Armada. Porque a Câmara Municipal do Recife, não. A Prefeitura do Recife tem que ter responsabilidade no que concerne ao combate à violência. E como é que nós temos uma guarda que cuida do patrimônio e vai se proteger como? Vai defender o interesse do cidadão com o quê? Com o porrete? Não, pistola Taser. Com a pistola, com a mão. Então tem que armar a guarda, sim, com responsabilidade. Mas tem que se armar. Como é hoje em São Paulo, como são em outras praças. Guarda Municipal Armada, sim. Beleza. Conversamos aqui com o Nelson... Eu não gosto de o Nelson das Barreiras. Eu gosto... Por que o Nelson do gel? Do gel. Tem que ficar melhor. Nelson do gel, pô. Não é do cabelo. E conversamos também aqui com o Renato, líder da oposição na Câmara Municipal do Recife. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado, querido. Eu que agradeço o convite. Obrigado.